A equipa sênior masculina de basquetebol de Ferrovié de Maputo realizou na terça-feira teste da Covid-19, antes do regresso próxima semana aos trabalhos de preparação, com vista a sua participação em dezembro próximo no Ruanda, no Basketball Africa League. A União Desportiva do Songo, vencedora da Taça de Moçambique, planeia o regresso aos treinos após a aprovação do seu recinto, por uma equipa multissetorial que inspeciona os clubes do Moçambola. A UDS vai representar o país na Taça Nelson Mandela, que ainda não tem datas. Confederação Africana de Futebol, CAF, vai promover aulas online para a formação de árbitros da modalidade em tempos da pandemia da Covid-19. Cinco aulas estão programadas para o período de agosto até outubro de 2020. O canal televisivo argentino Tech Sports garante que o avançado argentino Lionel Messi, de 33 anos, informou esta terça-feira via fax, o Barcelona, de que pretende deixar o Camp Nou, onde está desde 2000, quando chegou para os calões de formação. Tchau! 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 Tchau!